Boa noite, Sr. Presidente, novos colegas, assistentes em presente. Eu quero saudar aqui com muita alegria a presença do meu amigo, do meu amigo, do meu amigo, do meu amigo de infância, que hoje está nos visitando e reside hoje em São Paulo, que a gente vai buscar melhor oportunidade para ele. Deus abençoe também o Tiago, o Léo e demais de um presente. Agradecer a Deus, primeiramente, porque não podemos mais não esquecer o nosso Senhor Jesus, o nosso protetor, por todos esses dias que vivemos em força viva até este momento, que é bênçãos e graças e muita proteção para que a gente possa estar procedendo com o nosso trabalho e nos conhecemos do caminho do bem e da paz. Sr. Presidente, hoje tivemos a pergunta também, Sr. Luiz, que ele tem aqui muitas coisas boas a falar. Primeiro, feliz e parabenizando, né, todos os festejos que já nos desceu, desde São Paulo Zia até a sede, parabenizando também os vários que promoveram aí as apresentações de quadrilha, a educação pelo empenho nas escolas, como também cada uma fez suas unidas apresentações, com muita responsabilidade, muito compromisso, dizer que o público a cada um aumenta para assistir essas apresentações das famílias, principalmente os visitantes que aqui chegam, que dão uma palavra de incentivo para aquelas... o guardo, para outros bairros aqui da cidade, outras pessoas que de repente possam estar se mobilizando e buscando também fazer, né, eventos como esse, montar aí sua quadrilha de rua e assim, de repente, futuramente, as próximas edições podem estar procurando também, porque não é um concurso que ficou à brilha, para que fique ainda mais animado o nosso João, que já é, e ainda assim, a brilha ainda melhor, certo? Quero também, neste momento, mais uma vez, e não deixarei nunca de tecer elogios e agradecimento em nome de todo o povo marajubense, por essas aquisições feitas pela gestão, né, aquisições essas que só têm de ajudar o nosso povo, agradecer também ao nosso deputado, deputado, né, deputado que apoiai pela primeira vez, deputado Estadual Sandro Pédez, por esse compromisso feito com o nosso grupo e com o povo do nosso geral, onde ele já nos traz aí de retorno aos nossos que a gente foi confiado com a ambulância e tenho a certeza que muito mais virão, tá certo? Muito mais benefício através de emendas, através de seus esforços. Aproveito também, não posso perder a oportunidade, porque eu aqui não estou cantando parabéns para ninguém, mas eu estou aqui fazendo, falando coisas boas, coisas boas e compreendo a mesma verdade para, não diretamente aos colegas de oposição que se fazem a presença, porque não se posiciona na maneira a qual eu irei tecer essa crítica, mas eu vou, no sentido geral, o grupo que apoiou, de fato, os deputados, né, do grupo de oposição. E busque, peça aos deputados aí o retorno, né, dos votos que a eles foram confiados, porque, independente de partido, o povo é um só, e os benefícios tem que ser para o povo, não para o grupo político. Então, acredito que os deputados, principalmente federais, né, que hoje, quem representa a marca Juba, eles fazem parte do governo, né, do grupo de oposição, tem os custos de emendas, independente de quem está junto da eleição, para que possa estar ajudando o nosso povo, e, assim, nosso povo tem um orgulho de ter votado nos mesmos, porque, se não, fica difícil de toda eleição que tem, se pede voto, se conquista voto, se ajuda, se elege ao deputado, mas, em torno de um tempo de benefício do nosso município, que, obviamente, nós não vemos, mas, nós vamos comentar, afim de ver as coisas acontecerem e chegarem ainda mais ao nosso município. Como é que a Isaac, eu quero também aqui, mais uma vez, abraçar a sua causa aqui nessa questão da invasa, como todos sabem aqui, e, para os que não sabem, eu também fui mentor de comunicação nesta casa legislativa, que foi aprovada, né, logo que o S.A.T. me enviou nesta casa um projeto de lei, onde proíbe que a invasa cobre taxa de religação, né, por conta das pessoas, às vezes, deixar suas contas de água atrasadas, porque a invasa atrasa com o fornecimento mais justo que ela cobre, mas, ainda assim, vemos que a invasa não está cumprindo uma lei. Aí, às vezes, as pessoas perguntam na rua, mas é aquele projeto que foi votado lá na Câmara, que tu fez a educação, que foi votado, os colegas votaram, e é lei, a invasa tem que cumprir, a invasa não está cumprindo, você, cidadão, que é cliente, assim como veio o Alisson, o colega ou o que todos aqui são os clientes da invasa, é que tem que buscar promissões de direito perante a justiça, não ficar apenas de braço cruzado, entendendo que a Câmara fez a lei, e aprovou, e está em conta maior, e aí basta ir com o brilho, porque assim, ela não está no brilho. Se o cliente busca a justiça, ela vai ser penalizada. Se você, como doente, não busca a justiça, vai ficar por isso mesmo, porque a justiça só toma providências quando o cliente ou o prejudicado busca os seus direitos. A nossa parte de legislador foi feita, tanto aqui nessa casa, como a justiça do executivo fez, e deveria ser feito. Agora, cabe ao cidadão, ter a consciência, de que ele também tem a parte de ir a cumprir, que sempre está sendo prejudicado, que ele vá até o Ministério Público, que vá até o voto, que ele assiona o equivocado, e assiona a nova empresa, porque está descobrindo uma lei. E a questão do fornecimento, é que o que o colega se conecta a sério. É vergonhoso, é triste, mas, infelizmente, eu digo que nós somos omissos. Por que somos omissos? Porque, às vezes, nós permitimos algo extremo. E aí, meu amigo, a envase simplesmente deixa os olhos, enquanto isso dá nem funcionário, porque, particularmente, a envase é uma instituição. Então, a culpa não é que ele é funcionário, a culpa é a empresa em si, que não investe. E, como é, a gente vai dizer, é o seguinte, essa aula que chegou na Macajuba, está sendo muito boa, é de muita valia, é de muita importância, mas, eu digo para você, cidadão, a caju pensa. Logo logo, a taxa de fruto vai ser inclusa, e quem vai pagar essa conta é você. Então, se o fornecimento, aquele menos, já não pagou, piora, piora ficar, esse aumento de CH, porque, melhoria, até então, a gente não vê. Quando esse feriado, aquele caos, é todo dia, os blocos, está sempre batendo, eu espero que as pessoas tenham consciência de que você também tem o direito e o dever de buscar os seus direitos perante a justiça, o que está sendo prejudicado. No mais, eu quero parabenizar também a todos os rodeões, a todos os cidadãos macajubenses, que foram para as festas, que curtiram, que dançaram, se divertiram, na paz, no amor, reencontraram amigos, outros já encontraram familiares, o importante é que tudo do centro. Sabemos, infelizmente, por conta dessa questão de política, infelizmente, muitos torcem para que não dê certo, sempre tem a torcida do contra, esse é fato, mas, graças a Deus, a festa deu tudo bem, está aí, a de novo, que isso vai acontecer, o programa de 89, tem a festa da Mara da Nova, onde o nosso colega, o vereador da Mara da Recife, que eu tenho certeza que vai vencer um sucesso, tanto na diversão, como na paz, na segurança, parabenizar a Polícia Ambientar, Civil e CIC, parabenizar principalmente a gestão, por estar dando todo esse suporte, dando todo esse apoio para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível. E, como eu gosto sempre de dizer o seguinte, é uma frase que eu usei no período junquinho e vou continuar usando, quem não veio, perdeu, e quem veio, se surpreendeu, porque eu ouvi, muitas críticas, sobre a questão das bandas, as bandas principais, como também as que sempre estão se apresentando no nosso consigo, as dentro da banda, tem que deixar o nosso amigo da Etinho, mas não deixaram a desejar, fizeram o seu papel, cumpriram o seu compromisso, deram o seu show, o seu espetáculo, fizeram o povo dançar, bandas que agradaram a todos os gostos, isso é fato, então, graças a Deus, eu particularmente, avalei o São João de Macajun até então, foi ótimo, temos aí duas festas aí, para conhecer, o 2 de junho, que está para chegar também, está aí, uma expectativa muito grande, principalmente, pelas abrações principais, que é o Vitor Fernandes e o Donos de Moraes, que logo depois, deixou a bola, eu sou, colega, então sim, vamos parar também, de dar muita atenção, a críticas negativas, desconstrutivas, antes que, várias coisas acontecerem, porque, eu não sou, eu sou suspeito a falar, porque eu estava no Par de Moraes, mas, vamos ser sinceros, as bandas desse ano, agradaram, fizeram o seu papel, cada uma, dentro do seu estilo, dentro do seu repertório, agradando, a cada faixa, a cada idade, e uma das que mais se destacou aí, que eu quero ouvir comentários, nas redes sociais, foi o branquinho, o pancadão, onde, levantou, boa parte do público, num momento de sua apresentação, mas as outras também, não deixaram a desejar, até que eu ouvi também, muitos elogios, que não, que tenha sido assim, ainda bem, que deu tudo certo, para finalizar, eu quero agradecer a todos, desejar melhoras, para o colega, o professor Maui Naú, que Deus abençoe, e tomar todas as provas, para o futuro de ser, e agradecer a todos vocês, e dizer que, no segundo PM, estaremos aqui, mais uma vez, com fé em Deus, pronto, para estar se trabalhando, e mostrar sempre o melhor, para todos os nossos unidos. Boa tarde a todos, muito obrigado. e aí, Obrigado.